Música Salve galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Dane E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tão junto Qual que é o vídeo de hoje, Suelen? Neji e Rock Lee, meus amigos Sete minutos, recordes, beleza? Dos sete minutos Sete minutos, meus amigos Caraca, mano, tô bem ansiosão aí O anterior foi do Tia aí Então, para quem não sabe também A gente já lançou hoje episódio novo no canal de animes Black Clover Depois vai ter o ReZero E depois vai ter o Quimito Beleza, meus amigos? Exatamente, meus amigos Então, sem mais delongas Já deixa o like para o forte desse jeito E ativa o sininho Não pode perder nada É melhor que tu veja Então, vamos ao vídeo Onde dá para ouvir os sete minutos além do YouTube Spotify, Apple Music, Deezer Link na descrição Pablo Matheus E Pedro Alves Sete minutos Tá com cheirinho de hit O que nós tem Ninguém mais tem Nós tá sem, sem Só vê o brilho da corrente Não vê o que eu passei Eu já tive um tempo ruim Quando eu tô sabendo Pra carregar essa fama Dizendo No bique de dó Tinha os pesos de mim Como no exame Meu adversário apanha Igual Não sou um gênio Eu só me esforço Enxergando Além do amanhã Combiacuga Meu trono não viajou Nada E o que eles sabem Nada Diz que é ruim A gente não liga Mano, o sete É a nossa vila Muito mais que só É a nossa vida Esse é o nosso jeito ninja Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de Neji E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo E me chamam de Rocklin Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de Neji E tem dias que eu só apanho E me esforço ao extremo E me chamam de Rocklin E quando se encontra o equilíbrio O mundo Tem paz é frágil Mas mano é tão lindo Como flor de luz Tem dia que perde Dia que ganha Dia que bate Dia que apanha Dia que cai No outro levanta E é isso que nos torna mais forte Bebi ouro Só quero planta Somos deuses Desbios e tchapa Não é lima e o rocha é fã E eles sempre vão dizer que é sorte Bom sim Até verem nosso nome na Forbes Vestiai sim Outro drip tapazinho Mano uma vitória Não te faz um vencedor Assim como uma derrota Não te faz um perdedor Nunca vai ser fácil É talento e trabalho Sigo dando o máximo Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de Nessie E tem dias que eu só apanho E me esforço a extremo E me chamam de Rocklin Tem dias que eu só ganho E me sinto um gênio E me chamam de Nessie E tem dias que eu só apanho E me esforço a extremo E me chamam de Rocklin Top, top, meus amigos Caraca, meus amigos Mano, esse refrão aí Me chama de Rocklin Me chama de Nessie Caraca, brabão, mano Gostei demais, mano Pablo Matheus e Pedro Alves Destruiu aí Esse rap aí Várias referências ao anime, né Como não terminamos aí Do Shippuden Mas a maioria Eu acho que foi tudo Do clássico mesmo Brabou Força de vontade Verdade, meus amigos Eu estive bem motivacional Gostei pra caramba E eles passaram O que os personagens Passam mesmo, né Motivação total Na letra E tô cheia de mosquito aqui Um mosquito brabo Aqui, meus amigos Mas é isso aí, meus amigos Comenta o que vocês acharam Eu gostei pra caramba Tá bem da hora E me surpreendeu também Que foram os dois Que cantaram Eu não tava esperando Porque a gente não viu prévia E não sabia quem ia cantar Os 7 minutos recordes de hoje E eu achei muito da hora Intercional, meus amigos Verdade, meus amigos Como a gente não vê as prévia Então é uma surpresa grande Mas gostei demais Os dois arrebentaram esse rap Espero que vocês tenham gostado Comenta pra gente O que você achou, beleza? É isso aí, meus amigos E não se esqueçam que hoje Vai ter episódio de He Zero E também episódio de Kimetsu No canal de animes O link tá aqui na descrição do vídeo Beleza? Verdade, meus amigos Então, sem mais de longa E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo Tchau